O centro de broca, ou centro da fala, se o neurocirurgião fizer uma incisão e destruir a sua terceira ciclovolução, frontal esquerda nunca mais você vai falar nada, porque nós não falamos por causa daqui, mas por causa daqui, aqui é a causa, aqui o efeito. Então pegue, lado esquerdo e lado direito. Um lado é dado mais as informações aleatórias, sem conexão emocional entre elas, por exemplo a matemática, raiz quadrada de quatro, dez mais dez, cinco menos dois, três vezes oito. E um lado é dado mais as emoções, quando você ama, odeia, simpatiza ou antipatiza, quando você olha para alguém e diz, não gostei daquele, é sempre de um lado do cérebro. Você não usa o cérebro inteiro para não gostar ou para gostar de alguém, ele é dividido em partes e cada parte cuida da sua parte, deveria ser assim com a nossa vida, cada um cuida da sua, mas vamos ao cérebro, lá pelo menos é organizado. Quanto dá? Para quem já viu fazendo isso, não fale, mas quanto dá dez menos sete dividido por dois vezes quatro? Não fale ish, ish, não é a resposta. Eu li uma frase, de para-choque de caminhão, estou falando de onde eu tirei, porque não é dos filósofos gregos. É melhor ter a lágrima de não ter vencido, do que a vergonha de não ter lutado. Tente, ser obrigado a acertar? Não. Dez menos sete dividido por dois vezes quatro? Seis. Vamos fazer juntos para não ter problema? Dez menos sete? Três, três. Três, três dividido por dois? Um é? Meio. Um e meio, vezes quatro? Seis. Dá seis. Tudo bem? Você usou o cérebro inteiro para fazer esse cálculo? Não, já te expliquei. Só um lado, de um lado uma parte. Ok? Uma parte. Vai ficar só um pouquinho mais difícil. A vida é assim mesmo, não é? Você quer moleza na vida? Sempre com o tapete vermelho, estendido. É a dificuldade vencida que é a tua vitória. Quando ela vem, é sinal que você está preparado. Para quem já fez, não vale fazer. Eu vou falar dez palavras. Você só vai prestar atenção nas palavras. Tudo simples. E quando eu pedir, você vai repetir as dez. Tá bom? Simples. Ouça. Não anote. Não precisa. Posso começar? Geladeira. Pinguim. Gravata. Borboleta. Prédio. Banana. Lâmpada. Elefante. Sofá. Televisão. Dez palavras. Teve alguma em alemão? Em inglês? Todas conhecidas. É impossível que você não saiba uma. Vamos fazer juntos, as dez, com calma, em ordem. Vamos fazer com calma? Calma. Todos juntos. Não vão disparar um na frente do outro, porque senão dá tumulto. Vamos lá. Gela. Excelente. Fantástico. Parabéns. Ótimo. Pera um pouquinho. Você está batendo palma porque não conseguiu. Você achou bonito? Lá em São Bernardo do Campo, na minha cidade, criança de dois anos, fala às dez. Pera um pouquinho. É brincadeira. Você percebeu uma coisa que eu percebi? Quando chega na quarta e na quinta, o negócio se enterra? É ou não é? Se eu perguntar qual é a nona? A segunda palavra mesmo? A sétima. Está complicado o negócio. Por quê? Simples. Simples. Porque você não deu tudo de si. Quando você não dá tudo de si, nunca você consegue tudo da vida. Quando eu falei as dez palavras, você usou exatamente o mesmo lado do cérebro do que quando eu perguntei para você. Quanto dava dez menos sete dividido por dois vezes quatro? Você só usou um lado do cérebro. Quem dá parte de si, consegue parte da vida. A vitória, ela vem quando você dá tudo de si. E felicidade, ela custa a nossa vida. Mas a vida não que vai nos causar morte, mas pelo contrário, todas as nossas emoções, nossas alegrias, tudo o nosso empenho, a nossa dedicação. Se você usou só o lado, que é o lado que trabalha as informações aleatórias, sem conexão emocional entre elas, vamos usar também o outro lado, que é o lado das emoções. Um lado é a razão, estou sendo bem generalista aqui, tá bom? E o outro lado é o da emoção. Como eu faço para criar uma emoção na sua mente? É a coisa mais fácil do mundo. Conto uma história. Qualquer historiazinha, por mais michuruca que seja, ela força a sua imaginação. Por isso é que é importante ler. Por isso é que é importante ler. A pessoa só assiste televisão, vai assistir um filme do Sylvester Stallone. Adivinha quem ganha no final? Note que tem que ser um gênio para assistir um filme. Agora, na televisão não. Você começa a ler, a desenvolver o seu vocabulário. Por isso que quando se compara escolas de antigamente com escolas de hoje, se sente uma diferença muito grande. Quantos jovens não são capazes de conversar só usando vogais? É ou não é? A, E, I, O, U. Oi. E aí, ô? Se já tiver uns 17 anos, que é uma somatória de vogais, como é que um pede silêncio para o outro? Ó o, ó o, e aí, ô? Que seriam das músicas de carnaval, se não fossem as vogais. Eles fazem uma música inteira só com vogais. Aí, 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 aí. Ô, 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 ô. Com este vocabulário fantástico. Ele vai ser um empresário de sucesso. Mas isso é outra palestra. Vamos às palavras. Precisamos criar uma emoção. E eu vou contar uma história. E só vou pedir para você imaginar a história. Se você não imaginar, funciona? Não, porque eu não sou mágico. Isso é ciência. E eu vou falar as dez palavras. Tudo bem? Imagine a geladeira da sua casa. A geladeira da sua casa. Imagine um pinguim em cima dela. Pinguim. Que antigamente eu pude colocar um pinguim. Imagine a gravata do pinguim. Imagine que a gravata virou uma borboleta. E saiu voando, voando e posou no prédio. No prédio mais alto de São Paulo. Lá ela viu uma banana enorme. Não precisa ter pena em cabeça não. Ela viu uma banana enorme. Ela espremeu a banana, espremeu, colocou tudo dentro de uma lâmpada. Pegou a lâmpada, rosqueou na tromba de um elefante. O elefante sentou no sofá e assistiu. Imaginaram? Imaginaram? Usando a nossa imaginação. Vamos todos juntos com calma. Ter as dez palavras de novo. Vamos lá. Gela. Agora sim. Agora um pouquinho. Não, 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 não. Está muito fácil. Não, não, não. É fácil. Nós vamos fazer de trás para frente sem pular nenhuma. Acredite, criatura. Você acabou de falar. Ah, há pouquinho você fez rindo. De trás para frente sem pular nenhuma. É só imaginar a história. Vamos lá. Televação. Sofá, elevante, planta, banana, prédio, coroeira, gravada, pinguim, geralmente. Agora sim. É pior. Não vai esquecer nunca mais. É uma praga o que eu te ensinei. Porque até hoje eu levanto de madrugada, três da manhã suado, com a insônia miserável. Geladeira, pinguim, gravata, borboleta, prédio, banana, lá. Pare um pouquinho. Há dois minutos atrás. Se eu chegasse e falasse um por um. Vou falar dez palavras. Se eu sorrindo vai falar de frente para trás. De trás para frente sem pular nenhuma às dez. A maioria desistia. Falava o quê? Sou ruim de memória. Ih, não dá. Ih, parece uma ambulância do inferno. Ih, não consigo. Não consigo, não consigo. E nem todo mundo junto, conseguiu fazer às dez. Dois minutos depois, você fez às dez rindo. Foi ou não foi? Nem você acredita. Não é possível. Geladeira. É fácil demais. Pinguim. Foi ou não foi? Foi. Portanto, há dois minutos atrás, você achou que não era capaz. Dois minutos depois. Você está dando risada da sua crença. Porque aquilo que você julgava impossível. Dois minutos depois, você foi capaz de fazer rindo. Porque deu tudo de si. Na vida, vencem os que acreditam vencer. Vencem os que lutam. Os que perseveram. Os que são determinados. Estes são os vitoriosos. Obrigado.